Luto CCB Irmão Adenilson Fernandes do Prado Com muito pesar que comunicamos que faleceu o nosso irmão Adenilson Fernandes do Prado, cooperador do ofício ministerial do bairro de Areias, sua comum é situada na rua Tomás Camilo, sem número, na cidade de Camassari, no estado da Bahia. A comum do nosso irmão faz parte da regional administrativa da cidade de Salvador, na Bahia. Quando perdemos alguém que amamos, sentimos uma dor enorme que carregamos para sempre no nosso peito. Oremos pela família e irmandade e amigos. Inscreva-se no canal e deixem um like. Desde já agradeço a todos.